O final forma o corredor, uns palunas para o lado e uns palunas para o outro. A esperança do reencontro é essa esperança que você tem que deixar viva no seu coração. O Jau descansa no Senhor, mas você está aqui para continuar o legado dele, para continuar amando, para continuar servindo e marchando com a bandeira do Cristo que venceu na cruz do Calvário.